Capítulo 2 A noite eu voltei para casa, coloquei meu filho na cama e depois decidi procurar eu mesma por novos números amigos. Queria verificar se esses números eram assim tão raros como dizia o professor. Não me parecia que achar divisores e somá-los seria tarefa complicada, mesmo para alguém como eu que não chegou a completar o colégio. Mas logo percebi quão temerário era esse desafio a que me lançara. Eu escolhia os números ao acaso com base na intuição como recomendar o professor, mas todo o esforço redundava em fracasso. Tive a impressão de que a probabilidade de encontrá-los era maior entre os números pares. Pareceu-me também que eles me dariam menos trabalho em achar divisores. Comecei tentando apenas os de dois dígitos. Depois de algum tempo, ao ver que as tentativas estavam dando em nada, estendi a pesquisa aos números ímpares e insisti também com os de três dígitos. Os pares de números escolhidos não demonstravam um mínimo de afeto entre si. Não se aproximavam nem para um leve roçar de dedos. O professor dissera a verdade. A data do meu aniversário e o número que ele tinha no pulso haviam se encontrado na imensa vastidão do mundo dos números à custa de muito sacrifício e cultivavam sua amizade enlaçados em um envolvente abraço. De repente, o papel em que eu escrevia estava repleto de números lançados aleatoriamente sem deixar espaços em branco. Eu havia tentado trabalhar com certa lógica, embora primitiva, mas acabei confusa sem saber o que fazia. Fiz apenas uma pequena descoberta. A soma dos divisores de vinte e oito era vinte e oito. Assim, vinte e oito, dois pontos. Um mais dois mais quatro mais sete mais quatorze. É igual a vinte e oito. Isso não significava nada. Dentre os números que pesquisara, não achei nenhum outro cujos divisores somados reproduzissem o próprio número. Mas, quem sabe acontecesse com frequência? Sei que posso parecer ridícula ao anunciar isso grandiosamente como uma descoberta. Essa única linha de números se destacava na confusão ininteligível como se fosse retezada pela vontade de alguém. Emanava tamanha força que parecia que eu podia me machucar ao tocá-la. Olhei o relógio quando fui me deitar e vi que bem mais de oitenta minutos haviam se passado desde que eu e o professor estivemos distraídos com os números amigos. Esses números não deviam ser para ele mais do que uma infantilidade extremamente simples. Não obstante, ele ficara assombrado como se tivesse percebido a beleza deles justo naquela hora pela primeira vez. Ou, talvez, como um súdito diante do seu rei. Mas, naquele momento, ele já teria esquecido o segredo dos números amigos escondidos entre nós. Não poderia, por certo, recordar-se do que o número 220 representava nem a quem. Quando pensei nisso, perdi o sono. A casa era pequena. O patrão não recebia visitantes e nem sequer telefonemas. Só era preciso preparar refeições para uma pessoa que, além de comer pouco, mal se interessava pela comida. Pelos padrões de trabalho de uma empregada doméstica, o caso do professor pertencia à categoria dos trabalhos leves. Comparado com minha experiência em trabalhos anteriores, que tinham exigido de mim máxima eficiência dentro de um prazo limitado, agora eu dispunha de tempo suficiente para limpar a casa, lavar a roupa ou cozinhar com todo capricho, o que me deixava feliz. Também comecei a perceber, quando o professor se envolvia em um novo concurso de matemática, e aprendi alguns truques para não perturbá-lo durante esse período. Poli ao máximo a mesa de refeições com verniz especial, apliquei remendos no colchão e dei tratos à bola para ludibriar o professor e fazê-lo comer cenoura. O maior problema era entender o funcionamento da memória do professor. Segundo a viúva, sua memória se paralisara em 1975. Entretanto, era difícil para mim compreender que sofrimentos isso lhe acarretava, onde, por exemplo, se acharia o ontem do professor, e que previsões seria capaz de fazer para o amanhã. Não havia dúvida de que ele não se lembrava da minha existência, mesmo depois de convivermos por diversos dias. O lembrete que ele prendera na manga servia apenas para avisá-lo de que ele não me via pela primeira vez, mas não o ajudava a ressuscitar as horas que havíamos passado juntos. Eu me esforçava para voltar das compras dentro do prazo de uma hora e vinte minutos. O temporizador em seu cérebro estava ajustado para oitenta minutos e era mais preciso do que um bom cronômetro. Como era de esperar, pois pertencia a um matemático. Se regressasse dentro de oitenta minutos, ele me recebia com cordialidade. Já de volta. Desculpe por lhe dar tanto trabalho. Mas se demorasse, por exemplo, uma hora e vinte e dois minutos, ele regrediria o estado anterior. Que número você calça? Eu tomava o máximo de cuidado para não dizer algo inoportuno inadvertidamente. Li no jornal da manhã que o primeiro-ministro Miyazawa... Eu começava a dizer, mas interrompia de súbito. Os ministros que o professor conhecia não iam além de Takeomiki. Que tal comprar um televisor novo antes das Olimpíadas de Barcelona neste verão? Perguntava sem querer e me arrependia. Para o professor, as Olimpíadas haviam terminado em Munique. Entretanto, o professor parecia não se incomodar ou pelo menos não o demonstrava. Não se mostrava irritado ou aflito quando a conversa começava a seguir rumos que ele não podia acompanhar. Apenas aguardava até que a situação voltasse a permitir suas opiniões. Ele nunca me perguntou acerca do meu passado. Jamais procurou saber há quanto tempo eu trabalhava com uma empregada doméstica, ou onde eu nascera, ou se tinha parentes. Talvez ele temesse me incomodar repetindo a toda hora as mesmas perguntas. Os números eram o único assunto sobre o qual podíamos conversar sem receio algum. Eu detestava matemática desde o banco escolar, a ponto de sentir calafrio só em ver o livro-texto. Mas as questões sobre números que o professor me explicava entravam na minha cabeça com facilidade. Não porque eu me esforçasse como empregada para me ajustar aos gostos do meu empregador, mas porque ele sabia explicar bem. Os suspiros de espanto que ele emitia diante das fórmulas matemáticas, as palavras das quais ele se valia para dar vazão à sua admiração pela beleza dos números, o brilho que eu via em seus olhos, havia em tudo isso um significado muito especial. Também era de grande ajuda o fato de que ele esquecia o que já havia me explicado. Assim, eu me sentia desinibida para lhe fazer a mesma pergunta diversas vezes. Eu só conseguia compreender a muito custo pedindo cinco, dez vezes as mesmas explicações que um aluno normal conseguiria entender em uma única vez. O descobridor dos números amigos deve ter sido um homem excepcional. E como foi Pitágoras, coisa do século IV antes de Cristo? Os números existiam desde essa época? Ah, é claro! Pensou que eles tivessem sido criados no fim do período Edo, Os números já existiam antes da criação do homem. Ou melhor, antes da criação do mundo. Nós conversávamos sempre na cozinha. Nessas horas, o professor costumava sentar-se à mesa ou então repousar na espreguiçadeira. Quanto a mim, eu me achava ou mexendo nas panelas no fogão a gás ou na pia lavando a louça. Puxa, é mesmo? Eu pensei que eles haviam sido inventados pelo homem. Absolutamente! Se fosse uma invenção nossa, não teríamos encontrado tantas dificuldades. Nem haveria necessidade de matemáticos. Nenhum ser humano assistiu ao nascimento dos números. Quando nos demos conta, eles já existiam. Ah, por isso que várias pessoas inteligentes esgotam o cérebro para desvendar o mecanismo dos números. Nós, homens, somos muito burros diante daquele que criou os números. O professor abanou a cabeça e abriu uma revista de matemática espichado na espreguiçadeira. E a fome nos deixa mais burros ainda. É preciso comer bem para nutrir todos os recantos do cérebro. Espere só mais um pouco que a comida já vai ficar pronta. Eu estava preparando hambúrgueres. Havia ralado cenoura e misturado na carne moída. A socapa tinha jogado a casca no lixo para que o professor não percebesse. Tenho tentado todas as noites descobrir outros números amigos, além de 220 e 284, mas é impossível. O par mais próximo são os números 1184 e 1210. De quatro dígitos? Assim não dá. Pedi ajuda ao meu filho. Ele teve alguma dificuldade em encontrar os divisores, mas as contas de adição ele sabe fazer. Você tem um filho! Exclamou o professor, erguendo-se na espreguiçadeira. A revista foi ao chão com um impulso. Tenho! E quantos anos ele tem? Dez! Só dez anos? Ela é criança pequena! Em um instante, seu rosto se anuviou. Percebi que ele estava ficando agitado. Eu parei de misturar os ingredientes do hambúrguer, esperando que o professor me dissesse algo sobre o número 10, como de costume. E onde ele está agora? Fazendo o quê? Não sei muito bem. A esta hora já deve ter voltado da escola. Com certeza! Saiu de casa correndo sem fazer os deveres para jogar beisebol com os amigos no parque. Não sabe muito bem. Mas que tranquilidade é essa? Olha, já está anoitecendo! Onde estavam as explicações sobre o número 10? Por mais que esperasse, elas não vinham. Ao que parece, neste caso, o número 10 não tinha para o professor nenhum outro significado, senão o de um menino pequeno. Não precisa se preocupar. É assim todos os dias. Ele está acostumado. Assim todos os dias? Você abandona o seu filho todos os dias para ficar aqui amassando carne moída para hambúrguer ou coisa que valha? Não é que eu esteja abandonando o meu filho. É meu trabalho. Só isso. Eu salpiquei a carne moída na vasilha com pimenta e noz moscada sem entender por que o professor se preocupava tanto com o meu filho. Quem cuida dele em sua ausência? Seu marido volta cedo do serviço? Ah, deve ser a avó, não? Não, senhor, infelizmente não. Não tenho marido nem mãe. Somos só nós dois. Então ele fica sozinho em casa? Sozinho no quarto escuro com fome esperando a mãe voltar. Tentarei ela cozinhando para terceiros. Cozinhando o meu jantar. Ah, que situação! Não, não é possível! Sem poder controlar a emoção, ele se levantou e pôs-se a andar em volta da mesa, arrancando os cabelos e fazendo farfalhar os lembretes pregados no corpo. A caspa voava para todos os lados. O assoalho rangia. Eu apaguei o fogo da sopa que começava a ferver na panela. Olhe, não se preocupe. Nós vivemos assim há muito tempo, desde quando ele era ainda menor. Agora, já com dez anos, faz tudo sozinho. Ele tem o telefone daqui e se surgir algum problema, o senhorio que mora no andar de baixo prometeu socorrê-lo. Não! Não! E não! Interrompeu o professor, circulando mais rápido em torno da mesa. Eu não permito em circunstância alguma que uma criança seja deixada sozinha e se o aquecedor cair e provocar um incêndio e se ele se engasgar com uma bala, quem irá socorrê-lo? Eu fico apavorado só de pensar. Eu não aguento. Vá já para sua casa. Se você é uma mãe, deve fazer a comida do seu filho. Vá agora mesmo! O professor me agarrou pelo braço e tentou me arrastar até a entrada da casa. Espere! Só mais um pouco! Só falta preparar isto e fritar na panela. Deixa isso para lá! E se o seu filho morrer queimado enquanto você frita hambúrgueres? Escute aqui! Você vai trazer seu filho a partir de amanhã. Diga-lhe que venha para cá diretamente assim que sair da escola. Fará os deveres de casa aqui. Assim poderá ficar junto a mãe. Você não está fazendo pouco caso pensando que eu terei esquecido tudo isso amanhã, está? Ah, não me subestime! Eu não vou esquecer! Não admitirei que você não cumpra o combinado! O professor despregou o lembrete sobre a nova empregada doméstica que fixara na manga. Puxou o lápis guardado no bolso interno do paletó e acrescentou por cima da caricatura. E seu filho de 10 anos? Eu deixei a edícula sem ter tempo nem mesmo para lavar satisfatoriamente as mãos. Muito menos para arrumar a cozinha. Saí de lá quase que enxotada com as mãos cheirando a carne crua. O professor foi muito mais incisivo dessa vez do que daquela outra quando me respondeu por tê-lo interrompido enquanto pensava. Sua ira fora ainda mais assustadora pois escondia também pavor. voltei correndo para casa pensando assustada no que faria se encontrar seu apartamento em chamas. Eu passei a confiar no professor sem nenhuma restrição no primeiro momento em que ele se encontrou com meu filho. Como havia prometido na noite anterior eu disse ao meu filho que viesse diretamente da escola à casa do professor e lhe dei um mapa. Não me agradava a ideia de levá-lo para o trabalho mesmo porque certamente estaria ferindo algum regulamento institucional da agência. Mas era impossível resistir à pressão do professor. Quando meu filho apareceu à porta de entrada com a mochila nas costas o professor o recebeu de braços bem abertos com um largo sorriso no rosto e o envolveu em um abraço. Não tive tempo de apontar o lembrete com o adendo e o filho de dez anos e explicar-lhe o que ocorria. Seu abraço traduzia bem o carinho de quem quer proteger o ser frágil adiante de si. Era uma alegria poder ver meu filho ser abraçado dessa forma. Até tive vontade de ser abraçada do mesmo jeito pelo professor. Você veio de tão longe! Obrigado! Muito obrigado! Disse o professor sem fazer as costumeiras perguntas sobre números como me fazia todas as manhãs ao me ver pela primeira vez. Confuso com a acolhida inesperada, meu filho se encolheu tenso, mas procurou corresponder à recepção calorosa à sua maneira com um sorriso acanhado. O professor tirou em seguida o boné do meu filho com o emblema do time dos Tigers e afagou sua cabeça. E antes mesmo de procurar saber seu nome, providenciou-lhe um apelido. Vou te chamar de raiz. Raiz é um símbolo matemático generoso que acolhe qualquer número com toda a boa vontade. Imediatamente ele acrescentou o sinal no lembrete em sua manga. Nova empregada doméstica e seu filho de 10 anos Raiz Certa vez eu elaborei plaquetas de identificação para mim e meu filho com o intuito de ajudar o professor. Achei que nós deveríamos ter uma plaqueta informando quem éramos para não deixar que o professor se cobrisse de lembretes. Assim, constrangimentos desnecessários seriam evitados e fiz com que meu filho trocasse a identificação da escola por uma plaqueta com o símbolo da raiz. Criei uma plaqueta vistosa que chamaria a atenção de qualquer pessoa por mais distraída que fosse. Entretanto, isso não trouxe a mudança de hábitos esperadas. Para o professor eu continuei sendo sempre uma desconhecida a quem ele estendia timidamente a mão direita. Neste caso, as perguntas sobre números para cumprimentar e meu filho alguém que merecia ser abraçado só pelo fato de estar ali. O menino logo se acostumou ao modo peculiar como o professor lhe dava boas-vindas e se alegrava com isso. Apressava-se em tirar o boné mostrando orgulhosamente a cabeça achatada para testar quão apropriado for o apelido de raiz que recebera. O professor nunca se esquecia de acrescentar as suas palavras de boas-vindas louvores à prodigiosidade desse símbolo. Foi também quando nos pusemos à mesa os três pela primeira vez para jantar que ele juntou as mãos em agradecimento como nunca fizera antes. Pelo contrato, eu deveria aprontar o jantar para uma pessoa seis horas da tarde, arrumar a cozinha e sair às sete. Mas o professor fez ressalvas a esse programa. Não admito absolutamente que um perfeito adulto se empanturre sozinho diante de uma criança faminta. Se tiver que esperar até você terminar o serviço, voltar para casa e fazer o jantar. Raiz só poderá jantar às oito horas. Isso é inadmissível. É ilógico além de ineficiente. Crianças já devem estar deitadas às oito horas. Os adultos não têm o direito de reduzir o tempo de sono das crianças. Elas crescem e se desenvolvem enquanto dormem. Sempre foi assim desde os primórdios da humanidade. Para um ex-matemático, era uma objeção sem fundamento científico. mas decidi de qualquer forma combinar com a agência um desconto no meu salário correspondente aos gastos excedentes do jantar. A mesa. O professor se comportou de forma absolutamente correta e elegante. Empertigado, não fazia nenhum ruído, não derrubava uma só gota de sopa, nem na mesa, nem no guardanapo. Era um mistério por que se comportara tão mal quando estávamos apenas nós dois? se sabia comportar-se tão bem. Como chama a sua escola? Seu professor é bonzinho? O que comeram no almoço da escola? O que você quer ser quando crescer? Vamos, conte ao tio! O professor fazia diversas perguntas à raiz enquanto espremia o limão sobre o frango sautê e punha ervilhas em seu prato. Não hesitava em perguntar sobre coisas do passado ou do futuro. Percebia-se que ele se esforçava para criar um ambiente agradável no jantar. não ouvia atentamente todas as respostas do menino mesmo as lacônicas. Um ex-matemático no caso da vida, uma doméstica próxima dos 30 anos, mãe solteira e um menino estudante de escola primária, os três jantando juntos. se não houve nenhum silêncio constrangedor nesse ambiente, foi graças ao empenho do professor. Contudo, ele não se limitava apenas em adular o menino. Quando o raiz punha os cotovelos sobre a mesa ou provocava ruído com as louças ou violava alguma regra de etiqueta, coisas que o próprio professor costumava fazer, ele o corrigia com delicadeza. Você tem que comer bastante. Crescer é o trabalho das crianças. Eu sou o mais baixo de toda a classe. Não ligue para isso. Agora é hora de armazenar energia. Quando essa energia explodir, você vai crescer de uma vez. Um dia, você vai poder até ouvir os seus ossos crescerem. Isso também aconteceu com o senhor, professor? infelizmente não. Acho que eu desperdicei a energia em outra direção. Qual direção? Você sabe, eu tinha meus melhores amigos, mas nunca pude brincar com eles, chutando latas, jogando beisebol ou outras brincadeiras que exercitam o corpo. Seus amigos eram doentes? Doentes? Que nada! Pelo contrário, eram grandes, fortes irresistentes, mas moravam dentro da minha cabeça e assim só dava para brincar dentro dela. Eu desperdicei a energia nessa direção e por isso acho que ela não chegou aos meus ossos. Ah, já sei, esses amigos eram os números. Mamãe me disse que o senhor era um grande professor de aritmética. Que menino inteligente! Você tem uma intuição muito boa. Isso mesmo, eu não tinha outros amigos além dos números. É por isso que eu digo, é necessário exercitar ativamente os ossos do corpo enquanto somos criança. Compreendeu? E não deixe no prato aquilo que você não gosta. Se ainda não estiver de barriga cheia, não faça cerimônia, pegue a minha parte também. Sim, obrigado. Raiz estava muito feliz com um jantar diferente. Ele respondeu as perguntas do professor e repetiu o prato só para satisfazê-lo. Enquanto isso, sem poder conter a curiosidade, circulava o olhar por todo o recinto ou observava de soslaio os lembretes no terno do professor, tomando cuidado para não ser notado. Tive uma ideia maldosa. E se eu colocasse cenoura na salada do professor amanhã, o que será que ele ia fazer? Disfarcei um sorriso enquanto escutava a conversa dos dois. Poucas foram as oportunidades que raiz tivera de receber abraços desde que nascera. Quando eu o vi recém-nascido em um berço transparente em forma de barco, o que senti estava mais próximo ao medo que a alegria. Chegar ao mundo havia poucas horas. As pálpebras, os lóbulos das orelhas e os calcanhares imersos até então no líquido amniótico ainda estavam inchados. Seus olhinhos estavam quase fechados, mas não parecia dormir. Agitava levemente as mãos e os pés que saíam da roupa desajeitada de recém-nascido grande demais como se quisesse reclamar a alguém por ter sido largado no lugar errado. eu grudei a testa na vidraça do berçário e perguntei a esse mesmo alguém como você sabe que este bebê é meu filho? Eu tinha dezoito anos, era ignorante, vivia sozinha. O enjoo que me acompanhara até o parto me deixara com o rosto encovado. Os cabelos estavam mal cheirosos por causa do suor. O pijama que vestia estava manchado desde que a minha bolsa rompera. De todos os bebês nos vinte e cinco berços alinhados em duas fileiras, ele era o único desperto. Ainda faltavam algumas horas para o dia amanhecer. Com exceção das pessoas vestidas de branco na enfermaria, não havia mais ninguém, nem na sala de espera, nem no corredor. O bebê abriu a mão que trazia fechada e mexeu os dedos meio desajeitado. As unhas absurdamente pequenas haviam adquirido uma cor azul clara. Ele arranhara minha mucosa e o sangue se coagulara nas unhas. Me desculpe, por favor. Me enfermeira em passos vacilantes. Queria que cortasse as unhas do meu bebê. Ele está agitando muito as mãos e receio que possa ferir o rosto. Talvez eu procurasse naquela hora demonstrar a mim mesma que era mãe carinhosa ou quem sabe foi apenas a insuportável recordação da dor nas minhas entranhas que me levou a agir daquela forma. Meu pai já havia partido quando adquiria a idade do discernimento. Minha mãe amara um homem com quem não pudera se casar, me pusera no mundo e me criara sem auxílio de ninguém. Ela trabalhava em uma empresa de festas de casamento, começara como funcionária de serviços gerais e fora acumulando qualificações em todo tipo de função. Guarda livros, encarregada do vestuário, do arranjo de flores, coordenadora de mesas e assim por diante até alcançar por fim o cargo de gerente administrativo. Era uma mulher que jamais dava o braço a torcer. Detestava acima de tudo que eu, sua filha, fosse vista como menina pobre de um lar sem pai. Não deixávamos sem dúvida de ser pobres, mas ela dava tudo de si para manter as aparências, tanto no aspecto material como no espiritual. Dos fornecedores habituais do departamento de roupas e vestidos, ela recebia de presente sobras de tecidos que costumava utilizar para costurar ela mesma os meus vestidos. conversava com os organistas que tocavam nas cerimônias de casamento para que me dessem aulas de piano com desconto nas mensalidades. Levava para casa as flores que sobravam após as festas e cuidava para que as janelas do apartamento onde vivíamos estivessem sempre floridas. Eu me tornei empregada doméstica porque desde pequena já cuidava da casa no lugar da minha mãe. Aos dois anos de idade eu já sabia lavar na água que sobrava na banheira as calcinhas que sujara. Segurei pela primeira vez uma faca para cortar presunto em tiras e preparar um risoto antes mesmo de ingressar na escola primária. Na idade do meu filho já sabia fazer todo o serviço de casa inclusive pagar a conta de luz e comparecer às reuniões do bairro. Sobre meu pai mamãe me transmitiu tão somente a imagem de homem bonito e respeitável. Nunca ouvi uma palavra sequer que o denegrisse. Foi ao que parece um empresário do ramo de restaurantes mas nunca recebi informações mais concretas. Ela as ocultava deliberadamente repetindo sempre as palavras elogiosas de praxe esbelto e elegante fluente em inglês bom conhecedor de óperas orgulhoso mas também humilde dono de um sorriso cativante. Assim na imagem que eu tinha do meu pai ele estava sempre posando como uma escultura de museu de arte por mais que me aproximasse dessa figura ela mantinha um olhar distante e nem se dignava a estender minha mão entretanto se meu pai era de fato o homem que minha mãe dizia ser por que nos abandonara sem nos prover sequer alguma ajuda financeira foi só na adolescência que essa dúvida começou a me incomodar mas a essa altura tanto fazia como era meu pai concordava calada com a fantasia construída por minha mãe o que destruiu impiedosamente essa fantasia junto com os vestidos costurados com sobras as aulas de piano os arranjos de flores e tudo mais que ela construíra foi minha gravidez isso aconteceu logo depois que passei para o terceiro ano do colégio o pai era um estudante universitário de engenharia elétrica que conheci no meu trabalho de meio período era um rapaz culto e calmo mas não teve generosidade suficiente para aceitar o que acontecer entre nós seus conhecimentos quase místicos de engenharia elétrica que tanto haviam me encantado não serviram para nada ele se revelou um mero idiota e desapareceu apesar de termos em comum o fato de trazer ao mundo uma criança sem pai ou talvez justamente por isso eu não consegui de maneira nenhuma aplacar a ira da minha mãe sua ira vinha trespassada de lamento e angústia tão intensas eram as suas emoções que eu não conseguia mais avaliar meus próprios sentimentos passada a 22ª semana de gravidez eu saí de casa e suspendi qualquer contato com minha mãe quando saí da maternidade e fui com meu filho para uma moradia pública denominada casa da mãe solteira fui recebida apenas pela governanta do lugar eu dobrei a única fotografia que conservara do pai do bebê e aguardei junto com o seu cordão umbilical na caixinha de madeira que recebera na maternidade quando consegui não sorteio uma vaga numa creche para bebês pequenos não hesitei em me apresentar na agência que bono de empregadas domésticas para ser entrevistada não havia outro lugar onde eu poderia aproveitar meus parcos conhecimentos reatei os laços com minha mãe um pouco antes do meu filho ingressar na escola primária ela me enviou inesperadamente uma mochila escolar nessa época eu já havia deixado a casa da mãe solteira e me tornara de fato independente minha mãe continuava firme no cargo de gerente na empresa de cerimônias de casamento bem quando nosso relacionamento conturbado se acalmou e eu começava a sentir a enorme tranquilidade que me trazia a presença de uma avó por perto minha mãe faleceu de hemorragia cerebral assim quando vi o professor abraçar Raiz com todo carinho fiquei mais feliz do que o próprio menino não demorou muito para que a nossa vida três com a participação de Raiz entrasse em um ritmo rotineiro a verdade é que não houve mudanças profundas no meu trabalho a não ser no preparo do jantar agora para três pessoas a sexta-feira era o dia mais agitado nesse dia eu precisava preparar as refeições do fim de semana e congelá-las eu explicava ao professor a exaustão como ele devia combinar os pratos por exemplo o bolo de carne e purê de batatas o peixe cozido e as verduras e como deveria descongelá-los mas ele nunca chegou a dominar a operação do microondas no entanto quando eu retornava na manhã da segunda-feira não encontrava sinal das refeições que preparara tanto o bolo de carne quanto o peixe cozido tinham sido descongelados e desaparecido para dentro da barriga do professor os pratos estavam lavados e restituídos à prateleira sem dúvida a viúva vinha cuidar dele na minha ausência mas ela jamais dava o sinal de sua graça enquanto eu trabalhava eu não conseguia compreender porque ela impedia em termos tão severos o contato entre a edícula e a casa principal descobrir como eu devia me relacionar com a viúva era um problema inédito para mim para o professor o problema era sempre a matemática eu lhe dizia como achava maravilhosa sua capacidade de concentrar-se por longo tempo em um problema e ainda conseguir resolvê-lo e receber prêmios e dinheiro por isso mas meus elogios não lhe causavam alegria isto aqui não passa de uma brincadeira quem propôs o problema conhece a solução resolver um problema com uma solução garantida é como subir uma trilha na montanha com um guia rumo a um cume que você já consegue ver a verdade dos números está escondida de todos silenciosamente lá onde caminho algum vai ter nem sempre é no cume pode estar entre as rochas de um despenhadeiro ou quem sabe no fundo de um vale a tarde quando ele ouvia a voz do meu filho chegando da escola ele sempre saia de seu gabinete não importava quão concentrado estivesse em seus números ele que tanto odiava intromissões nas horas dedicadas ao trabalho de pensar deixava de bom grado essa restrição quando se tratava de raiz se bem que quase sempre meu filho entrava apenas para deixar a mochila e saia para jogar beisebol com amigos fazendo o professor dar meia volta e retornar desapontado ao gabinete por isso o professor ficava feliz quando chovia porque podia então resolver junto com raiz os deveres de casa de aritmética para raiz o gabinete atulhado de livros era uma novidade atraente pois no apartamento onde eu e ele vivíamos não havia uma só estante de livros o professor afastava para um canto os cadernos os clipes e as raspas de borracha para raiz poder abrir os exercícios de aritmética será que todos os estudiosos de matemática avançada são bons professores quando se trata de ensinar coisas muito simples para eles como aritmética das escolas primárias ou será que ele tinha um dom especial para isso a verdade é que o professor conseguia ensinar frações razão ou cálculo de volumes com impressionante habilidade eu chegava a pensar que todos os adultos deveriam imitá-lo na hora de ajudar uma criança resolver suas lições de casa 355 vezes 840 6.239 dividido por 23 4,62 mais 2,74 5 e 2 sétimos menos 2 e 1 sétimo o professor iniciava fazendo meu filho ler as questões fossem elas apenas contas ou enunciados de problemas as questões possuem ritmo é como a música é preciso ler em voz alta para perceber esse ritmo assim se consegue vislumbrar a questão inteira e também ter uma ideia dos pontos suspeitos que podem esconder uma armadilha raiz lia numa voz clara e preenchia todos os recantos do gabinete comprei dois lenços e duas meias ao preço de 380 ienes comprei depois mais dois lenços e cinco meias iguais a essas e paguei 710 ienes qual o preço de um lenço e de uma meia então como vamos começar ah está difícil de fato talvez o mais danado de todos da lição de hoje mas é você conseguiu ler muito bem o problema muito bem mesmo ele é composto de três partes o lenço e as meias aparecem três vezes cada um x lenços x meias x ienes x lenços x meias x ienes você apanhou bem o ritmo dessa repetição é um enunciado sem graça mas pareceu que você estava recitando uma poesia o professor não media esforços para elogiar raiz enquanto isso o tempo passava rapidamente e o problema continuava sem solução mas ele não se afligia mesmo quando raiz se enfiava em um beco tolo sem saída ele conseguia descobrir algum ponto valioso nisso como se recolhesse um grão de ouro do fundo lamacento de um rio que tal pormos em um desenho o que esta pessoa comprou para começar são dois lenços não é isso e dois pares de meias mas isso aí não parecem meias parecem lagartas gordas deixa que eu desenho ah olha só é assim que se deve fazer para parecerem meias dá muito trabalho desenhar cinco meias esta pessoa comprou a mesma quantidade de lenços e só aumentou a quantidade de meias e as minhas meias também saíram parecidas com lagartas que nada está perfeito é como você disse como ele comprou mais meias saiu mais caro vamos ver quanto mais caro ah setecentos e dez menos trezentos e oitenta vai dar melhor deixar anotado direitinho as contas que fez sem apagá-las eu sempre faço as contas de qualquer jeito no verso de um papel velho é que toda expressão aritmética ou conta tem um sentido não merecem ser tratadas com carinho coitadas eu estava sentada na cama costurando quando os dois começavam a resolver a lição de casa eu costumava levar minhas tarefas para o gabinete para ficar junto deles tanto quanto possível passava ferro nas camisas tirava manchas do tapete tirava o fio das vagens de ervilha torta quando estava na cozinha escutava a volta e meia as risadas dos dois e me sentia sozinha escanteada e também eu queria estar por perto quando alguém tratava meu filho com carinho o ruído da chuva soava alto no gabinete do professor como se só ali o céu fosse particularmente mais baixo a copa frondosa das árvores não permitia que as pessoas de fora espiassem o interior por isso as cortinas ficavam abertas mesmo depois que a noite caía e os rostos de ambos estavam refletidos turvados no vidro da janela o odor de papel era ainda mais intenso nos dias de chuva muito bem muito bem já chegamos na conta de dividir está no papo descobrimos primeiro o preço das meias é de cento e dez ienes ótimo mas não se descuide talvez o lenço com essa cara de santinha seja mais malandro pode ser ah é mais fácil lidar com números pequenos então raiz se espichava para aproximar o rosto da mesa um pouco alta demais para ele e empunhava o lápis todo marcado de mordidas o professor observava os movimentos das mãos do menino com o ar relaxado de pernas cruzadas passando vez ou outra a mão sobre a barba por fazer não era mais um frágil velhinho nem um cientista absorto em pensamentos mas o autêntico protetor daquela criança pequena as duas silhuetas ora se juntavam ora se sobrepunham ouvia-se em meio ao barulho da chuva o atrito da borracha no papel e os ruídos que o professor produzia com suas dentaduras eu posso ir escrevendo as expressões aritméticas uma a uma em ordem o professor da escola fica bravo se não juntar tudo em uma só que professor esquisito ele não pode ficar zangado porque o aluno está sendo cuidadoso para não errar é pode ser vamos ver 110 vezes 2 dá 220 380 menos isso 160 dividido por 2 dá 80 achei os lenços custam 80 ienes cada acertou perfeitamente correto o professor afagou a cabeça do menino que erguia os olhos repetidas vezes para ele como se não quisesse perder a expressão de alegria que havia em seu rosto pois então posso lhe dar uma lição de casa eu mesmo ai ora não faça cara feia estudando com você fiquei com vontade de imitar seu professor e lhe passar uma lição de casa isso não está certo é só uma questão preste atenção qual é a soma de todos os números inteiros de 1 a 10 só isso facinho faço num instante sem problemas mas quero uma coisa em troca que o senhor conserte o rádio consertar o rádio sim porque quando venho pra cá eu fico sem saber o que está acontecendo no beisebol não tem televisão e o rádio está quebrado o campeonato já começou o professor o beisebol profissional não é o professor soltou um longo suspiro com a mão sobre a cabeça do menino e por qual time você torce é só ver o meu boné os tigers raiz pôs na cabeça o boné abandonado ao lado da mochila ah os tigers os tigers então murmurou o professor como se explicasse pra si mesmo eu sou fã de inatsu inatsu o as dos tigers de verdade que bom que o senhor não é torcedor do giants então precisa mesmo consertar o rádio disse raiz amolando o professor que continuava murmurando alguma coisa eu fechei a caixa de costura e mergui da cama muito bem vamos jantar o Música Música Música